Olá, é um prazer estarmos aqui com todos vocês com mais uma oração da noite. E essa oração que nós realizamos, ela tem um objetivo único, fortalecer você. Todas as noites eu tenho trazido aqui, através do nosso canal, desse momento de fé, de reflexão, a oração da noite. Ela é muito importante, porque ela nos traz sustância, ela nos traz força e nos traz equilíbrio. Para que nós possamos descansar bem, porque o nosso corpo descansando bem, nós teremos um dia próximo muito abençoado, muito produtivo, muito, muito especial. Então eu quero, nesse momento, pedir a cada um de vocês que estão aqui, que escrevam o seu nome, por favor, para a oração. Você quer colocar o nome de um familiar? Escreva. Tem um familiar que está internado, tem uma pessoa que está doente, tem alguém que está aflito, tem alguém que está cansado, Tem alguém com algum problema, que você sabe que só mesmo a mão de Deus para se manifestar? Então escreva aqui agora, nos comentários, é só você digitar, porque você está fazendo parte desta oração. Eu vou, antes de orar, trazer uma promessa muito especial para cada um dos senhores. E nesse momento, eu quero pedir a você que não é inscrito ainda aqui no nosso canal, que se inscreva, é gratuito, você não paga nada, está vendo aqui a palavra inscrever-se? Clique ali e você se inscreve no canal, nesse momento. Depois que você se inscrever, você ativa, nesse instante, o sininho das notificações. É só você clicar em cima ali e depois a palavra todas, porque toda nova oração que fizermos aqui, chegará até você por meio de uma notificação do YouTube. É gratuito, tá bom? O texto diz assim, Salmos 139, 23 e 24. Ou seja, Senhor, Tu me conheces. Vê se há algo que precisa ser mudado em mim, veja se há algo que em mim precisa ser transformado e faça isso agora. Então tenha sensibilidade agora, nesta oração, para pedir a Deus o que eu posso melhorar como mãe para os meus filhos. O que eu posso melhorar como filho para os meus pais? O que eu posso melhorar como cônjuge para o meu companheiro, minha companheira? O que eu posso melhorar profissionalmente no meu relacionamento com as pessoas? Eu posso melhorar o meu modo de falar, de me expressar, de me comportar? O que eu posso fazer para que eu possa evoluir, desenvolver? Sabe, isso é muito importante, que você tenha clareza em tudo isso, para que você a partir de hoje cresça e evolua de uma maneira extraordinária. Nós chegamos a um momento de muita reflexão e eu quero que você reflita comigo o que nós podemos melhorar. Você pode, eu posso, todos nós aqui podemos evoluir cada dia um pouquinho e por isso essa oração é importante. Deixe tudo para trás, as coisas ruins do dia de hoje, as lutas que você teve, coisas que lhe desagradaram, lhe tristeceram. E vamos caminhar para algo novo e especial, porque a mão de Deus estará sobre você. Vamos agora orar, vamos juntos falar com Deus. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós agora levantamos a nossa oração e pedimos a ti, meu Pai, por milhares de pessoas que estão conectadas conosco nesse instante, vivenciando, Senhor, os dias mais difíceis da sua vida. Existem pessoas aqui, meu Deus, que querem uma mudança total e até hoje não tinham conseguido esse ponto de equilíbrio para que ela mudasse o que for preciso mudar, para que ela evolua o que precisa evoluir, para que ela cresça o que precisa crescer, para que ela desenvolva o que precisa desenvolver. Então eu venho pedir a ti agora, que a tua infinita misericórdia, chegue agora a todas as pessoas que estão aqui. Meu Pai, pessoas que diante de batalhas, lutas, situações difíceis, pedem a ti agora uma mudança, uma transformação, onde quer que ela esteja, meu Deus, vivendo momentos difíceis, momentos duros, que a mão do Senhor chegue a essa pessoa para curá-la das suas enfermidades e feridas, feridas emocionais, feridas que foram causadas por um desencontro, por palavras ofensivas. Senhor, tira do coração dela todas essas marcas e venha restaurá-la, que não mais ela seja atingida pelo ódio alheio, por palavras de pessoas que só querem, meu Deus, prejudicá-la. Então estende as tuas mãos, cura aqueles que estão enfermos, liberta aqueles que estão oprimidos, restaura os aflitos e traga a todas as pessoas que estão aqui, meu Pai, a restauração, o fortalecimento para que ela possa ser guiada a grandes e grandes vitórias. Que a mão do Senhor se estenda para transformar a vida desta pessoa por completo e que ela encontre forças para vencer as lutas e batalhas pelas quais ela vem vivendo. Eu entrego a vida desta pessoa em tuas mãos. Eu entrego a vida deste Senhor, desta Senhora, deste jovem, de cada pessoa que está aqui conosco e que ela possa agora, meu Pai, encontrar forças para trilhar o caminho dos vencedores. E tudo que ela fizer, tudo que ela colocar as mãos, tudo que ela pisar os seus pés, tenha a bênção do Senhor. Receba forças para viver e vencer, que a luz do nosso Deus esteja contigo e que a partir de hoje, portas se abram, coisas novas e maiores lhe aconteçam e a força deste Deus poderoso esteja com você. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, como é bom orarmos, né? E que você possa ter um descanso abençoado, um dia feliz, que a luz esteja contigo. E olhe só, compartilhe essa mensagem. Está vendo aqui a palavrinha compartilhar? Clica ali, essa setinha, envia essa mensagem no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de amigos e vamos levar o bem a todas as pessoas, tá bom? Se você puder, deixe agora o seu joinha e o seu gostei. Isso muito ajuda o canal a ser entregue a mais pessoas e compartilharmos o bem a tantos outros. Saúde, paz e prosperidade. 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 Obrigado.